Vai, Esté, toma teu remédio Vai, mãezinha, pra tu crescer e ficar forte Duvido Duvida Ah, pois fica olhando, viu, sim Ó a vovó chamando ali, ó Ó a vovó chamando ali, ó O que foi, vovó? Foi Meu Deus, que coisa linda O bebê todo Ô, Joyce Quer trocar minha caixa de bombom Por esse pirulito? Que bicha burra Trocar uma caixa de bombom todinha Por um pirulito só Lógico que eu quero, né? Eu vou trocar porque eu sou muito boazinha, tá? Oxi Essa caixa tá vazia Devolve meu pirulito Não vou devolver, não Eu não disse que a caixa tava cheia Eu só Você quis trocar porque eu quis Aaaaaaah 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 Aaaaaaah